Olá, eu sou o Cesar Filho e seja bem-vindo a mais um vídeo deste canal do YouTube e hoje eu vou falar sobre a escolha do instrumento Muitas pessoas me perguntam Cesar, como eu faço para escolher um instrumento? Preciso escolher um instrumento com mais recursos, um instrumento mais caro, um instrumento mais barato? Qual é a indicação? Eu sempre digo o seguinte, depende da tua necessidade Depende da tua necessidade Uma coisa que ficou na minha cabeça faz um bom tempo já que nós fizemos um churrasco uma vez e um conhecido meu, no caso, quem é da região sul conhece muito bem que é o Oswaldir, Oswaldir Solto, né? Que é da dupla Oswaldir e Carlos Magrão Ele falou assim pra mim, né? Instrumento, você é músico, tenha sempre o melhor instrumento E aí as pessoas me perguntavam, as pessoas queriam começar Tá, então se eu não tiver o melhor instrumento, eu não vou começar bem Não, na verdade o que que acontece? Essa questão de você ter o melhor instrumento vai te ajudar sem sombra de dúvidas Se você tem condições, compra o melhor Se você não tem condições, o mais importante é você entrar no jogo Tem pessoas que tem o instrumento melhor possível e não fazem o que aquela pessoa que tem o instrumento com menos recursos possível faz Uma outra questão, assim, que eu posso dizer Aqui na região sul tem um artista que acompanha o Luiz Marinho E ele utiliza um acordeon de 48 baixos Por quê? Peculiaridade da identidade daquilo que ele está executando Ele está tocando uma música que se ele toca, eu vou saber que é ele As pessoas que conhecem aquela identidade, se afinaram com ela Vão reconhecer, vão saber que é realmente ele que está tocando Então o objetivo, no caso, pra ele é de ter um instrumento que tem uma sonoridade muito específica Portanto ele é um instrumento ótimo pra necessidade dele Se eu já tenho uma necessidade de tocar, digamos que, bailes É tocar bailes Tem músicas que foram gravadas com um timbre mais grave Que no acordeon de 80 baixos não tem essa parte aqui Digamos aqui, digamos que mais ou menos esses 3, 4 teclas aqui E a parte lá no finalzinho, não tem Que tem músicas que são muito específicas, o jeito de tocar E que você até consegue transpor Você até consegue mudar ali algumas coisinhas e tocar a mesma música Mas se você quiser tocar os aspectos originais daquela música A tendência é que você não vai ter muito recurso assim Então, às vezes é mais fácil você ter um instrumento com mais recursos com certeza Questão aqui dos timbres, né? Os registros aqui nos auxiliam nos timbres Tem pessoas, por exemplo, que tem um acordeon com um mundarel de timbres aqui, de registros E usa 2, 3, 4 Então, no fim das contas, valia mais a pena ter um instrumento mais compacto Com menos recursos assim, ele vai reduzir em peso Ele vai ter, então, várias questões aí que eu digo que depende do caso Depende pra onde você quer ir Ah, eu quero ser uma pessoa assim que eu quero tocar muitas músicas Então, tudo bem, se você tem condições, pode comprar o melhor instrumento Mas se você ainda não sabe onde é que você quer ir Você só quer começar a tocar Depois eu vou ver se eu vou querer continuar tocando, se não Então, aí eu recomendo você pegar um instrumento mais compacto ali De 60 baixos, de 80 baixos Independente da marca O que importa é você ver que esse instrumento tem pressão de fole Quando eu falo pressão de fole, é você tentar fazer assim, ó E o fole demorar bastante pra abrir Né, ó Não tem nada vazando Nesse aqui que eu tô exemplificando, né? Então, o que que acontece? É um instrumento que pra mim, qualquer coisinha que eu for tocar aqui Já vai me ajudar bastante, ó Digamos que na parte grave Olha só O que que vai acontecer? Se você tem um instrumento com a pressão de fole muito boa Você vai conseguir fazer um som muito bonito com pouco esforço E você vai abrir um pouquinho e já vai sair som Porque o que produz ar aqui dentro do fole, no caso É porque você liberou uma palhetinha aqui dentro Quando você aperta a tecla, você tá liberando o ar pra entrar ali dentro Quando o ar entra, ele passa pela palhetinha, vibrando ela e sai o som Por isso que a gente tem o fole, certo? E quando você fecha, você tá fazendo o ar que tá aqui dentro voltar de volta pra onde ele saiu Só que daí ele vai vibrar a outra palheta E vai dar a sonoridade que você quer Certo? Então, essa é a grande questão Quando você abre, você tá liberando o ar pra entrar no acordeon Quando você fecha, no caso, você tá expulsando esse ar Por isso a importância de ter uma pressão de fole muito boa Certo? Então, são requisitos que você vai ter pra analisar se o instrumento é bom ou não Se a sonoridade dele for bonita, naturalmente Se tiver pressão de fole, se não tiver nada solto aqui dentro Tenta só girar ele, né? Bota o instrumento de cabeça pra baixo, assim, ó Tenta, cuidado pra não estragar o instrumento, né? Mas só pega ele e faz assim pra ver se tem alguma coisa solta Se não tiver, o instrumento tiver qualidade E estiver dentro da tua condição financeira e da tua necessidade Com certeza é o melhor instrumento pra você começar Esse era o vídeo de hoje Se você gostou, clique em gostei E não esqueça de colocar o teu comentário abaixo desse vídeo São eles que patrocinam os nossos vídeos aqui no meu canal do YouTube Não se esqueça também Se você ainda não assinou o meu canal Procure em algum lugar aí vai ter o botãozinho pra você assinar ele E também na notificação, que é aquele sininho Pra você ser autorizado a receber os nossos vídeos A cada vídeo que a gente estiver postando aqui no canal do YouTube Por enquanto é isso e eu te vejo no próximo vídeo E aí E aí E aí E aí E aí E aí